Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Minas Gerais, aos que estão chegando agora, que estão acompanhando o Outer Logos Esportes, seguem comigo, com toda a minha equipe, atualizando você, meu amigo, minha amiga, esparramado agora está por todo o estado de Minas Gerais, nos acompanhando pelas galáxias aí, pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, saibam, cada minuto nosso aqui é feito pensando em você, mas, as notícias que chegam para mim não aliviam a história, não, não alivia não, minha querida Alessandra, tá aí, uma lanchonete foi assaltada por dois bandidos, simples, né? Acompanha comigo. As funcionárias são rendidas pelos criminosos que agem rapidamente, um deles fica do lado de fora do balcão com a arma em punho, enquanto o comparsa faz a limpa no estabelecimento, as vítimas são ameaçadas e obrigadas a levar as mãos sobre a cabeça. Os dois criminosos que estavam armados e encapuzados, renderam as funcionárias aqui no balcão e roubaram pouco mais de 200 reais do caixa e também um celular, um deles estava com fome, viu? O cara de pau roubou uma empadinha aqui da estufa e ainda saiu comendo. O crime aconteceu nesta casa de queijo, às margens da BR-491, em Paraguaçu. Durante a fuga, os assaltantes foram vistos pela polícia na rodovia, mas conseguiram fugir. Assustadas, as vítimas não quiseram gravar entrevista. O cara, para poder assinar o roubo, ele vai lá e rouba uma empadinha. Assinar o roubo. Isso foi uma lanchonete, mas para todos os gostos eu também tenho. Um rapaz arrumando...